Oi gente, tudo bem? Eu tinha acabado de gravar um vídeo e eu vi que não gravou, então eu tô aqui de novo pra gravar e não estou feliz. Mas, vamos lá. Pra começar, eu gostaria de pedir desculpas a vocês, né, por abandonar vocês durante quase três meses ou três meses. Eu tô fazendo lives por aí, mas aqui no canal realmente eu não tô aparecendo. E é porque eu realmente tava desanimada com a pandemia, tô muito ainda, né, mas eu acho que agora eu tô um pouco mais conformada e vi que não tem muito jeito, que a gente vai ter que se adaptar e vai ter que conviver com o vírus porque ele não tá indo embora, né. Então, eu tô pra gravar esse vídeo faz muito tempo. É sobre a Sarah Winter, ou Sarah Fernanda Giromini, e eu já vi os outros vídeos sobre ela, sobre quem ela é, mas eu espero que esse daqui seja um pouquinho diferente, mais completo, talvez, não sei. E esse vídeo aqui é sobre as origens dela, né, a história dela, o que eu conheço. Depois eu farei outro vídeo pra explicar o que ela e outros supremacistas querem dizer quando eles falam em ucranizar o Brasil. E talvez, ainda não sei, eu faça um outro pra discutir coisas mais recentes sobre o que essa moça tem feito. Mas esse vídeo aqui é sobre o que ela, essa moça, né, que tem hoje 28 anos e está temporariamente presa em Brasília, fez nos verões passados, digamos assim. Eu acompanho bastante o que saiu na mídia desde que ela surgiu, em 2012, e eu conversei com ela pessoalmente duas vezes, ambas em São Paulo. Então, venham comigo. Bom, Sara Fernanda Giromini apareceu pro Brasil quando inaugurou o Femming aqui, né, que foi mais ou menos, não sei exatamente quando, mas foi em meados de 2012. Obviamente, né, pouquíssima gente tinha ouvido falar, né, na Sara Winter antes do Femming. Mas assim que chegou o Femming Brasil, em 2012, algumas pessoas apontaram que ela seguia comunidades integralistas e nacionalistas no Orkut, porque naquela época o Orkut era a principal rede social, né, muito mais que o Facebook, qualquer coisa assim. Então, ela tinha comunidade, ela estava em comunidades soft, né, vamos dizer, as mais soft incluíam Odeio PT, Resistência Anticomunista, Amo a Rota, Sou fã de Jair Bolsonaro, né, bem uma pessoa de direita, extrema direita. Isso ainda em 2010, quando Bolsonaro era uma mera caricatura, né. Em 2011, no ano da primeira marcha das vadias no Brasil, em São Paulo e no mundo também, a Sara escreveu um texto criticando que algumas manifestantes saíam com pouca roupa ou roupa de puta, né. No texto, ela concluía que a marcha só queria ibope e que o Brasil estava copiando o que vinha do exterior. E menos de um ano depois, ela decidiu fazer exatamente o que ela tanto criticava, né, que, ou seja, integrar um movimento que só quer ibope e copiar o que vinha do exterior, no caso, da Ucrânia, né. Sobre o fêmen, a maior parte de nós feministas nunca fomos a favor, né. É um grupo midiático criado por um homem, né, isso a gente veio descobrir mais em 2013, através de um documentário chamado Ucrânia não é um bordel, Ukraine is not a brothel. E é um grupo que é acusado de ter inclinações neonazistas e anti-islâmicas bem fortes, né. Ou seja, é um grupo de inspiração fascista, talvez, né, disfarçado de feminista. Algumas pessoas já denunciaram que as guirlandas de flores, né, que as suas integrantes usam, são um símbolo de pureza ariana. Agora, é claro que, lógico, é lógico que o fêmen mudou bastante, né, ao longo desses anos, né, foi criado em 2008, né, na Ucrânia. Em 2013, a base saiu da Ucrânia, porque recebia muitas ameaças por lá, e se transferiu para Paris. Então, imagino que naquela mudança pode ter mudado bastante, não tenho certeza. Porque eu não sigo, não sei o que o fêmen faz. Mas, de qualquer jeito, eu critiquei bastante o fêmen, naquela época, né, em 2012, por lançar uma jovem inexperiente, né, como a Sarah, com um passado nebuloso, para representá-lo aqui no Brasil. Quer dizer, eles podiam escolher qualquer pessoa, né, qualquer jovem, ou um grupo de jovens escolheram a Sarah. E qual que é esse passado nebuloso da Sarah? Bom, para começar, vem o próprio nome artístico dela, né, o nome que ela adotou, que é a Sarah Winter, que é uma homenagem a uma socialité britânica que foi espiã nazista na Segunda Guerra. A Sarah, né, podia ter escolhido qualquer nome, e ela escolheu esse. Ela já veio com uma história meio incompensível e bem furada, que é uma homenagem a uma cantora chamada Emily Otten, né, mas não colou muito. E eu também já vi entrevistas dela em que ela admite que foi um erro usar o nome Sarah Winter, que foi uma coincidência, enfim, né, várias versões diferentes dela própria, né. A Sarah também, quando ela chegou, né, na cena pública, ela já chegou com essa tatuagem de cruz de ferro no seu peito. Ela ainda tem essa tatuagem, né, mas ela cobriu com rosas e cerejas. No início do Fêmen, do Fêmen Brasil, antes de cobrir a tatuagem, ela fez uma retocagem na tatuagem, né, e dizia que era a sua tatuagem preferida. E assim, né, é um símbolo nazista. Tudo bem, também pode significar outras coisas. Assim como a suástica não é apenas um símbolo nazista, né, mas não tem como ressignificar, né, virou uma coisa super associada aos nazistas, né, tanto a cruz de ferro quanto a suástica. E ela teve uma tatuagem, né, de cruz de ferro no peito. Depois ela também diz que não era uma homenagem aos nazistas, mas aos cavaleiros templários, né, que também, né, aqueles seres da Idade Média, que também são símbolos bastante importantes para os neonazis, né. Quando a Sarah esteve no Fêmen, ela ainda namorava um nazista. E, assim, durante seus 15, 17 anos, ela ia a shows de bandas nazis, fotografava essas bandas, entrevistava. E são bandas abertamente racistas, antissemitas, anticomunistas, de orgulho branco, bandas de espalhar o ódio mesmo, de alimentar o ódio e de recrutar, né, novos nazistas através da música, que essa é uma das intenções dessas bandas nazistas em todo o mundo. Numa das entrevistas dela, né, ainda disponível, a pergunta dela começa com Sei que tem muitos problemas com os negros, índios e outras escórias do Nordeste. Quer dizer, essa é a pergunta dela, né, para começar uma entrevista. Aí, desculpa, né, gente, mas, pô, você namora um nazista, anda com nazistas, tem tatuagem nazista no peito, lê e elogia a Hitler, adota nome de espia nazista, e aí se ofende por ser chamada de nazista? E aí ameaça processar quem te chama de nazista? Difícil, né? Anos mais tarde, quando ela virou antifeminista, ela declarou a um site de direita, né, ela foi entrevistada por um site de direita e disse, não tive contato com neonazistas em nenhuma época da minha vida, o que é uma mentira, né, porque pode ser facilmente comprovado por fotos, relatos, né, e até entrevistas dela. No começo eu pensava, puxa, mas por que o Femin Ucrânia foi pegar uma jovem nazista para representar o Femin Brasil? Depois eu fiquei pensando, né, e eu acho, né, a minha hipótese, né, não tem provas, é que a Sara foi escolhida não apesar do seu passado nebuloso, mas exatamente por isso, né? Na época do Femin, numa entrevista à coluna da Mônica Bergamo, uma das principais líderes do Femin Ucrânia, a Ina Shevchenko, mostrou que sabia da história neonazista da Sara. Ela disse, As pessoas têm direito ao passado. Aceitamos ex-prostitutas, ex-nazistas, ex-direitistas. O importante é que Sara agora é uma de nós. É importante dizer que a Sara também, também se diz ex-prostituta, né, então. E algo que eu só vinha a saber recentemente é que em 2011, portanto, antes do Femin, a Sara morava numa pensão em São Paulo, né, lembre-se que a Sara é de São Carlos, a família dela é de São Carlos, mas na época, em 2011, ela estava em São Paulo. E aí ela foi expulsa do dormitório por barulho e mau comportamento, não sei o que isso daí significa, mas as outras pessoas da pensão que pediram para ela sair, né. E aí, antes de sair, ela pichou o muro do local com a frase, Estuprador mora aqui, cuidado. Fotografou e pôs essa foto, né, nas suas redes sociais. Aí ela foi processada em 2014, e apesar de notificada, né, ela nunca se apresentou para depor e acabou sendo condenada a revelia só agora, agora, né, em 2020, quase seis anos depois de iniciar o processo. E ela vai ter que pagar a indenização de 50 mil reais, não pode recorrer, porque ignorou todos os prazos, então, é uma história interessante para saber meio o modo superante da Sara. E algo que me incomoda um pouco é que sempre se referem a Sara como ex-feminista. E, gente, ela nunca foi feminista, né, uma das brigas das feministas com o fêmen era justamente por isso, porque o fêmen se recusava a usar o termo e não tinha nenhum diálogo com coletivos feministas, né, nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. O fêmen se dizia sex-tremista, sex-tremist, seja lá o que isso quer dizer, né, elas nunca explicavam muito bem. Ainda assim, às vezes, o fêmen também se dizia neo-feminista, que também é meio dúbio. Mas hoje, mesmo assim, a Sara se vende como a maior figura do feminismo brasileiro na atualidade, mesmo se dizendo anti-feminista. Ela também já disse que foi ela que trouxe o feminismo para o Brasil, foi ela que criou o feminismo, né, quer dizer, antes dela, pelo jeito, as mulheres não lutavam por seus direitos por aqui. O que é uma total, né, ignorância, é mentira também, mas é ignorância, e tem que estudar um pouquinho, né, porque tanta gente, durante décadas, né, tantas mulheres lutaram, foram pioneiras do feminismo em tantos aspectos. Em setembro de 2012, tinha uma número 2 do Fêmen Brasil, que era a Bruna Temes, que ela deixou o grupo, né, atirando, e ela deu uma entrevista em que ela diz, o Fêmen não é um movimento feminista, ninguém lá sabe o que é feminismo. E o que aconteceu para a Bruna sair atirando, não sei exatamente, mas foi uma história bem singela. Ela estava no aeroporto, em São Paulo, com a Sara, pronta para ir protestar num ato em Brasília. Mas a Bruna já tinha se decidido, já tinha decidido que ia se desligar do grupo, né, porque a gente estava bem decepcionada, e a Sara estava dormindo, então a Bruna se levantou e foi embora. E aí a Sara acordou e viu que a Bruna tinha sumido, e em vez de tentar ver o que aconteceu, ela simplesmente espalhou para a mídia toda que a Bruna tinha sido sequestrada. Então, outra coisa que aponta como a Sara age, né. Depois, quando foi desmentido que ela não foi sequestrada, que ela saiu, pegou muito mal. Uma outra participante, chamada Luma, publicou uma carta no meu blog, em maio de 2013, dizendo, desejo que a Sara amadureça e não use o nome do feminismo para diversão, ganhar mídia e quem sabe ganhar um dinheiro. Bom, mas o fato é que enquanto ela esteve no FEMIN, a Sara foi treinada na Ucrânia, ela não entra em muitos detalhes quando foi isso, né, exatamente, como foi esse treinamento, nem nada, mas ela, nesses meses, poucos meses, no FEMIN Brasil, ela deu inúmeras entrevistas para a mídia brasileira, participou de vários atos e ela sempre seguia a linha da Ucrânia, né, que era que uma manifestação só é válida se tem muita mídia, né, então a mídia tem que aparecer para cobrir e se uma das integrantes acabar presa, né, se não, não teve valor. E ela já foi presa mais de 20 vezes, né, ou cerca de 20 vezes, pelos protestos no FEMIN. Aí, em maio de 2013, a Sara foi expulsa do FEMIN e o FEMIN em Ucrânia avisou que estava encerrando as suas atividades no Brasil e que a Sara não poderia continuar usando a marca. O FEMIN em Ucrânia a acusou de receber dinheiro para fazer um ato que nunca aconteceu e de ficar com a quantia. A Sara disse que era uma quantia de 2.700 reais. Um dos seus irmãos, que odeia ela e vice-versa, né, disse que o valor era de 71 mil, mas, nesse caso, eu realmente acredito mais na Sara, né, nesse caso aqui. Se ela recebia 300 reais por semana para atuar no FEMIN, sinceramente, acho que era muito. Ela não ficou rica com o FEMIN, tá. Então, ao ser acusada, ela negou qualquer irregularidade e disse ter notas para aprovar o que estava falando. E depois de expulsa do FEMIN, ela deu entrevistas, né, em que dizia que o grupo da Ucrânia queria que ela contratasse um helicóptero para pichar um símbolo do FEMIN no Cristo Redentor, essas coisas todas, né. Quando eu vi a Sara pessoalmente pela primeira vez, ela estava no auge do FEMIN, né, isso foi em outubro de 2012, eu fui dar uma palestra feminista em São Paulo e a Sara compareceu sozinha, ou quase sozinha, né, acho que ela estava com um rapaz que eu não vi, como espectadora, né, ela não era palestrante de jeito nenhum. Ela estava vestida caráter, né, com aquela coroa de flores na cabeça e na hora das perguntas, ou seja, depois da palestra, uma moça perguntou a minha opinião sobre mulheres de direita que se apropriam do discurso feminista para aparecer na mídia. Eu tive que falar do FEMIN na resposta, né, porque todo mundo considerava o FEMIN de direita e até porque o FEMIN tinha posicionamentos como, por exemplo, homenajar a Margaret Thatcher, sabe, o FEMIN Brasil homenajava a Margaret Thatcher, que, né, sempre foi direitista, né, e antifeminista. E, assim, todo mundo sabia que a Sara estava na plateia, então era impossível falar de feminismo de direita sem olhar para a Sara, né. Aí, no final da mesa, a Sara veio falar comigo, né, e aí um pequeno grupo se reuniu para participar desse bate-papo. Nessa ocasião, eu critiquei o FEMIN, eu disse que ele já estava bem queimado no Brasil, mas eu acho que eu fui, né, bem carinhosa com a Sara. Eu entendi que ela era jovem demais, que ela tinha 20 anos só, eu acho, né, que ela tinha sido jogada no meio de um furacão da mídia, que ela não estava sabendo lidar. Então, eu sugeri que ela se afastasse do FEMIN, que cursasse uma faculdade pública de história ou ciência política ou ciências sociais para que pudesse ter uma visão mais completa, né, mais complexa também do mundo, que participasse de movimentos estudantis e feministas, que expurgasse os fantasmas, né, do seu passado, que se rodeasse de pessoas que a amam e que buscasse maturidade e conhecimento. Aí, né, óbvio que ela ignorou meus conselhos. E, então, em agosto de 2013, alguns meses depois, ela me mandou um longo e-mail dizendo que sempre pensava em mim, que estava muito revoltada e ela falou do seu envolvimento com o nazismo, entre aspas, porque ela jamais se sentiu envolvida com ideologias de eugenia. e, para ela, o nazismo é eugenia, eu acho que é um pouco mais, mas, enfim. Ela perguntou, ela quis saber por que integrantes de movimentos antifa que tinham sido nazistas no passado e que se converteram e que agora lutavam pelo que achavam certo, inclusive feminismo, eram perdoados, né, e por que só eu não mereço perdão? Ela perguntou. Ela também lamentava que estava recebendo muitas ameaças, né, disse que, ao lutar pela liberdade dos outros, ela perdeu a sua liberdade, disse que agora entendia a bosta que o Fêmen era, mas que não se arrependia de nada, mas que partia o seu coração ser esculachada ou ignorada pelas feministas nas redes sociais, porque realmente ninguém apoiava, né, ninguém a via como feminista, inclusive. Eu respondi na mal, boa educação, né, que eu acho que eu tenho, que eu não tinha nada contra ela, apesar de muita desconfiança por causa do seu passado nazista, que as feministas não tinham que brigar entre si, eu reiterei meu conselho para elas de estude, faça faculdade, leia muito, ame muito, não se exponha, dê um tempo para a mídia, né, desapareça um pouquinho, depois você reaparece, né, reerguida. Ela ignorou também o meu conselho, né, mais uma vez. E aí foi estranho, porque agora em junho, agora, né, junho de 2020, quando eu publiquei um texto sobre a Sarah no meu blog, um tal de José deixou um comentário dizendo, Dolores, você já deu um abraço tenro nela, deu dicas de vida para ela e a tratou com carinho. Você aconselhou a fazer uma faculdade pública, estudo quando ela ainda era feminista, vi tudo isso com os próprios olhos, mas você vai negar. Putz, eu tanto não nego, né, quanto escrevi um post sobre isso, né, sobre esse encontro com a Sarah na época, né, em 2012. E, pois é, né, eu sou culpada de tratar bem as pessoas, né, de tentar o diálogo, de ser tolerante, né, minha máxima culpa. É, e digo mais, né, algo que o José, pelo jeito, não sabe. Foi apenas um abraço tenro que eu dei na Sarah, né, e que eu recebi da Sarah. Foram dois, porque em fevereiro de 2016, eu a reencontrei e a gente novamente se abraçou antes de um debate, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas, enfim, depois desse meio de agosto de 2013, eu não tive mais contato com ela até 2016. Só algumas coisinhas esporádicas sobre ela que chegavam a mim. Por exemplo, proibida de continuar usando a marca Femmin, ela fundou Bastardos, né, Bastardos com X, mas não deu muito certo. Foi nessa época que ela castrou, né, entre aspas, um boneco do Bolsonaro, mas ela não conseguia nem um décimo da mídia que tinha com Femmin. E acho que pra uma pessoa que buscava tanto essa atenção, isso realmente doía. Então, pra chamar essa atenção, ela tinha que fazer coisas cada vez mais extremas. Por exemplo, não dava mais pra simplesmente mostrar os seios, tinha que tirar toda a roupa, tinha que ficar completamente nua. Num ato, ela chegou a usar ganchos na pele pra ser pendurada. Tem fotos disso. Mas, mesmo assim, não conseguiu a atenção desejada. Então, acho que ela acabou deixando tudo de lado. E aí, eu não sei a data desses eventos, mas foram entre 2013 e 2015. Eu vi um vídeo dela chorando, aos prantos, dizendo que homens não prestam, um vídeo bem desesperado. Outro vídeo fazendo propaganda pra uma loja de departamento no dia dos namorados, contando o seu namoro com um militar com quem ela já estava morando em Recife. Vi um vídeo dela fazendo campanha pra ela entrar no BBB, mas a Globo não quis. E com o nascimento do seu filho, em 2015, ela passou a escrever coisas meio desconexas. Por exemplo, ela lamentou não ter posado no ar pra playboy e culpou as feministas. O que a gente tem a ver com isso? Ela se arrependeu de ter se afastado de Deus, pediu desculpas a uma moça evangélica por não ter permitido que ela entrasse no Femmin, criticou a marcha dos vadias e a parada gay, como ela já fazia em 2011, e nessa época eu disse a quem me mandou esses prints dessa confusão da Sarah. Eu falei, Sarah sempre foi completamente perdida, agora parece querer se firmar como líder conservadora, daqui a pouco ela vai ser abertamente antifeminista, vai vendo. e tiro e queda. Em dezembro de 2015, ela já estava participando de Hangouts do Terça Livre. Quarta presa, sabe Terça Livre, quarta presa, piadinha legal? Ela já estava dizendo que o feminismo era uma indústria para vender citotec e que assim que uma mulher num grupo feminista dizia estar grávida, o grupo fazia uma vaquinha para comprar citotec. Aí, né, pô, Sarah, como você está dizendo, o feminismo vende ou compra citotec? Não pode ser as duas, coisa. E naquela época, a Sarah se aproximou de pessoas conhecidas, né, da extrema direita como Magno Malta, Marco Feliciano, Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro. Eu acho que ela pensava nessa época a se candidatar à viradora por São Carlos e ela já estava começando a ganhar dinheiro com antifeminismo, que sempre dá muito mais dinheiro que o próprio feminismo, né. Então, em 2016, ela já cobrava mil e quinhentos reais por palestra antifeminista ou testemunha em igrejas. E as igrejas, a gente sabe, têm muito dinheiro, né, e então tinha bastante procura por ela. E ela pegava, assim, feminismo é doença, estou curada. E ela também passou a se dizer ex-bissexual, mas isso não pegou, né, acho que ninguém acreditou muito, então ela deixou isso de lado. Aí, em fevereiro de 2016, eu fui convidada para participar de um debate do Super Pop. O programa seria sobre ela, sobre essa mudança dela, né, de feminista para antifeminista. Eu, na verdade, eu fiquei muito receosa em aceitar, porque, né, é um programa super sensacionalista, porque a TV é uma mídia superficial, eu já tinha tido algumas experiências na TV e nenhuma foi muito bem sucedida, né, por exemplo, um debate com o Lobão no MTV Debate, né, acho que foi em 2010, uma coisa assim que foi horrível, né, a megalomania dele é chegar a níveis estratosféricos. Mas aí eu também pensava, né, se eu não aceitar esse convite e se outras feministas também não aceitarem, né, pelos meus motivos, a Sarah fica com carta branca para difamar o feminismo, como ela já vinha fazendo antes, né, então eu acabei aceitando. Eu fui rapidamente para São Paulo, com tudo pago pela emissora, mas não tem cachê nenhum, né, ela disse recentemente que tem cachê, mas não tem. outras pessoas muito mais famosas, né, do que eu podem dizer que não tem cachê. E aí, no debate, eu e uma moça muito inteligente, né, que eu não conhecia e conheci naquela época, muito, realmente, fiquei bem admirada com ela, a Bianca Jarrara, que era ex-BBB e apresentadora de um canal sobre sexo, a gente foi chamada para fazer o contraponto à Sarah, né, e a Luciana Gimenez mais ou menos a defendia. Bom, eu sou suspeita para falar, né, porque eu estava lá, mas eu acho que a Sarah foi totalmente derrotada no debate, né, teve muitos momentos tensos, quando eu mencionei, por exemplo, a sua tatuagem de cruz de ferro no peito, ela disse que podia me processar. Aí eu perguntei, por quê? Se não era real a tatuagem, e ela se calou, não respondeu. Depois ela disse que eu estava incitando os nazistas atacarem ela e seu filho. A Sarah disse que ela expus naquela palestra em São Paulo, e a Bianca foi implacável. Ela respondeu que tudo o que Sarah faz é visando a exposição, então reclamar de uma feminista que a citou numa palestra em que ela estava presente soa bem ridículo, né? E a Sarah também teve a pachorra de dizer no Super Pop que não foi expulsa do fêmeo, e sim que saiu porque quis. A gente perguntou, né, eu e a Bianca, pô, mas, se você quis sair, por que você continuou usando a marca Femme? Por que o Femme em Ucrânia teve que te ameaçar com o processo e declarar à imprensa brasileira que você não mais a representava? E aí a Sarah mentiu na cara dura mesmo, na maior cara de pau que nunca liderou o Femme no Brasil, que isso aí, a decisão de continuar no Femme, de continuar usando a marca Femme foi do Femme em Brasil, não dela, e que ela não era líder do Femme em Brasil, o que é absurdo, ela foi a fundadora do Femme em Brasil, e durante um tempo a única é integrante do Femme em Brasil. Ela também levou um monte de papéis para prestar contas, porque ela saiu do Femme, ela foi expulsa do Femme de um jeito bem chato, o Femme em Ucrânia falando que ela havia desviado verbos, e aí quando a Sarah afirmou nesse debate que as feministas eram financiadas por fundações internacionais, eu respondi que essa acusação absurda é coisa que os nazistas também fazem, sempre nos há porusão disso. Mas eu quis saber também se nós feministas ganhávamos mais ou menos grana que as igrejas. Cadê os nossos programas feministas na TV? Se a gente tem tanto poder, tanto dinheiro, cadê a bancada feminista no Congresso? Vamos comparar a bancada feminista com a bancada evangélica? Quem banca a bancada evangélica? E a gente achava que o programa que foi gravado em fevereiro iria ao ar em março de 2016. No dia que estava marcado para passar, a Sarah fez um vídeo para promover o programa, porque ela achava que o programa era em benefício a ela. E ela disse nesse vídeo, debate com Lola e Bianca Jarrara. Vocês vão ver a prova viva de que feministas são histéricas e cheias de ódio. Ela disse que durante o debate, eu e a Bianca começamos a berrar em couro para ela. Nazista! Nazista! Nunca aconteceu isso daí. Ninguém, não teve couro, não teve nada disso. E a mentira mais descarada, que foi impressionante. Ela inventou que o programa teve que ser interrompido, a gravação do programa teve que ser interrompido para a gente tomar calma antes e se tranquilizar. Quando eu vi isso, eu pensei, putz, mas ela não tem limite mesmo. Ela mente sobre coisas que podem ser facilmente, verificadas, que podem ser desmentidas assim com qualquer pessoa. Por que o debate foi interrompido? Por causa da Luciana Gimenez, que ela é bastante antiprofissional, eu diria. Ela chegou super atrasada. Naquele dia, ela tinha dois programas. Um programa para gravar, que era o nosso, e um programa ao vivo. E como ela só chegou muito tarde, ela teve que parar o nosso debate para o programa ao vivo, que acho que era com humoristas, alguma coisa assim. Foi uma droga para a gente, porque a gente teve que esperar quase duas horas no camarim para poder voltar a gravar. Infelizmente, os camarins eram separados, então a Sara ficou em um lugar, eu e a Bianca em outro, então não teve nenhum conflito durante esse intervalo. mas a gente acabou a gravação quase a uma da manhã e foi um sacrifício, porque tanto eu quanto a Bianca tínhamos que pegar um avião naquela madrugada e trabalhar no mesmo dia. Então foi super cansativo, sem falar que o programa nunca foi ao ar. E por que não? A gente não sabe, nunca soubemos. A minha hipótese é que pegou muito mal para a Sara, que era um programa que iria lançá-la como porta-voz do conservadorismo. E a Sara deixou escapar recentemente, agora em junho, em um desses protestos dela, que a rede TV é nossa, porque, sabe, eles são totalmente contra a mídia, então eles são hostis a mídia, mas se dava para deixar ou não a rede TV passar. E ela respondeu, ah sim, a rede TV é nossa. E na época do debate, ela já tinha aparecido no Super Pop outras vezes, e ela afirmou que era a produtora, amiga dos produtores, e que foi ela que recomendou o meu nome, que eles nunca tinham ouvido falar de mim, que não me conheciam, como se isso fosse algum demérito, não ser conhecida por gente responsável por um programa sensacionalista, que lançou o Bolsonaro, ajudou a lançar o Bolsonaro junto com o CQC. Ou como se a minha ambição fosse como a dela, ficar famosa a qualquer custo. Depois disso, ela se filiou ao PSC, o Partido Social Cristão, que é... não tenho muita certeza se era o Partido do Bolsonaro na época, porque o Bolsonaro mudou de partido tantas vezes quanto o Ciro, então não dá para saber muito bem. Depois, a Sarah se filiou ao DEM, por onde se candidatou a deputada federal em 2018. Ela teve 17 mil votos, mas ela não se elegeu, e aí ela foi expulsa agora em junho do DEM, que é o partido do Rodrigo Maia, que ela tanto critica, que ela quer derrubar e tudo mais. Ela culpou a sua não eleição a ter se filiado ao Partido Errado, ou seja, se ela tivesse se filiado ao PSL, imagina que ela já não estaria mais no PSL, porque nem o Bolsonaro está, mas provavelmente ela teria sido eleita. Em 2017, ela publicou um livro de 30 páginas, muita gente chama um texto de 30 páginas de artigo, mas não para ela, para ela é um livro. Ela também proferiu vários cursos antifeministas, com a psicóloga cristã, da cura gay, a Marisa Lobo, não sei se vocês lembram dela, a Marisa Lobo também se candidatou várias vezes e não conseguiu ser eleita, graças, e ela é uma que quase foi expulsa do Conselho de Psicologia, porque ela usa uma cura gay, que não é aceita pelo Conselho, porque não é cura de nada, porque afinal homossexualidade não é doença, mas ela fez vários vídeos com a Marisa, e a Marisa dizia altas besteiras, a Marisa dizia que foi só a Sara conhecer um homem de verdade para deixar de ser feminista, só que elas se contradizem demais e parece que são muitos discursos, porque, por exemplo, em outro vídeo, a Sara dizia que não saber quem é o pai do filho dela, o que não cai tão bem nesse público cristão, de família, tradição e propriedade. Ela sempre culpa o feminismo, e ela sempre se faz de vítima, porque ninguém é mais vitimista do que a Reaça. Ainda no final de 2016, ela fez uma greve de fome de 22 horas para protestar contra o aborto. Algumas pessoas maldosas podem chamar isso daí de jejum intermitente, mas não a Sara, ela chama de greve de fome. Aí, em abril de 2018, ela foi dar uma palestra sobre feminismo e o design de Deus para a mulher na Federal Fluminense e inventou grupos de protesto. Aí, que não achavam legal, tem uma antifeminista e anti-ciência, na verdade, numa universidade pública, aí a Sara fez um vídeo embaixo da mesa dizendo que estava presa, que estava bombardeando o prédio, que estava ameaçada, que passou fome porque ela ficou sete horas sem comer, mas, em nome de Jesus, ela conseguiu sair da Federal Fluminense. Depois, depois ou antes, não tenho certeza, ela participou de uma audiência no Congresso mostrando que ela ainda precisa treinar bastante para ser atriz, porque ela não era muito boa, porque ela fingiu estar chorando nessa audiência ao descrever o aborto que ela realizou em 2014, incentivado por feministas, claro, e aí você vê isso daí, você pensa, quais feministas? Porque, afinal, se nenhuma feminista apoiava, se essa parece que foi a maior mágoa dela durante esse período, quais são essas feministas que estavam apoiando ela para fazer um aborto? Duvido, eu realmente não acredito nessa história. Aí, no começo de 2020, ela também, sempre se fazendo de vítima, disse que foi sequestrada no México por ser uma ativista pró-vida. Agora, no Grupo 300 do Brasil, ela já disse que pessoas deram tiros no alto do acampamento e ficaram espionando sua casa, ou seja, em qualquer lugar que a Sarah estiver, em qualquer momento, ela sempre é perseguida. Ano passado, ela fez parte do Ministério de Direitos Humanos da Damares, da mulher e da família e tal. Primeiro, quando foi anunciada a nomeação dela em fevereiro de 2019, ela não gostou de ser chamada de desqualificada nas redes sociais e aí ela teve que mentir sobre o seu currículo. Ela disse no Twitter, a gente tem print disso, aliás, acho que ela nunca pagou, ela disse que tinha agredação em relações internacionais, especialização em crimes na administração pública, experiência de quatro anos no campo da maternidade e que era conferencista internacional. Assim, ninguém sabia muito bem o que ela estava fazendo ou não, mas parece que ela cursou relações internacionais em 2011 numa faculdade à distância particular, trancou a faculdade, não se sabe se ela voltou ou não, se terminou, mas quem precisa de graduação com a experiência de quatro anos no campo da maternidade? É que o filho dela já estava com quatro anos, então, mães, fica a dica aí, se você tiver um filho, pode colocar no currículo, mais de um, não sei como fica, três, quatro, também não sei se de repente seu filho tem mais de quatro anos, tem que negociar isso aí, mas pode colocar no currículo aí. Agora, em junho, quando ela foi presa, ela marcou o superior incompleto na delegacia e isso traz uma série de problemas para ela e talvez para outras pessoas também, porque o cargo que ela teve com salário bruto de quase seis mil reais exigia faculdade ou algum tipo de experiência, acho que são os quatro ou cinco critérios e ela não preencheia nenhum desses critérios. ela entregou um currículo, porque tem cópia desse currículo, em portal de transparência e tal, atestando graduação em relações internacionais, como se ela tivesse terminado, como se ela tivesse formado, mas a UNINTER, essa faculdade de distância, diz que o curso ainda está em andamento. Então, isso complica, porque pode ser considerado falsidade ideológica, mentindo no seu currículo e, além do mais, complica também para quem aceitou esse currículo no Ministério de Direitos Humanos. Porque, afinal, não basta só você apresentar um currículo, você tem que apresentar certificados provando cada item do currículo. Então, ela teria que entregar um diploma da sua graduação em relações internacionais. Então, quem deixou que ela atuasse no Ministério, que ela fosse contratada durante poucos meses, cinco meses, acho que ela trabalhou lá, sem apresentar o currículo. Isso pode ser investigado. Mas, para terminar esse vídeo que já está gigantesco, eu queria dizer que durante muito tempo eu sou muito ingênua e eu, por isso, não achava a Sarah desonesta. Eu achava ignorante, achava oportunista, mas não necessariamente desonesta. E, realmente, tudo mudou no debate de 2016. Aí, eu vi, com os meus próprios olhos, como ela mente sem a menor vergonha e sem o menor pudor. Eu vi, nessa ocasião, que ela é da escola, da mesma escola dos reacionários, de reacionários mais famosos, como Steve Bannon, Roger Stone. Roger Stone, talvez, a gente não conheça aqui, mas tem um documentário muito bom sobre My Name is Roger Stone, alguma coisa assim, da Netflix, que mostra o cápula que esse cara é. É um marqueteiro, um cara super de extrema-direita, que foi assessor do Trump e tudo mais. Ela é da escola do Olavo, do Bolsonaro, da mesma escola que diz que não existe publicidade negativa, tudo é propaganda. Também diz que, essa mesma escola, diz que você não deve perder tempo se explicando, se desculpando, se arrependendo. É só mudar de assunto e atacar comunistas, feministas, antifas, que fica tudo bem. E aí, a Sarah repete até hoje. Se bem que, hoje, ela mudou um pouco de foco, ela está com 100% Bolsonaro, de extrema-direita mesmo, mas o discurso antifeminista está sempre junto. Ela continua xingando todo tipo de mulher. Dá para ver que ela se dá muito mal com mulheres em geral. A única amiga dela parece que foi a Damares. Então, ela odeia a Carla Zambelli, odeia a Joyce, odeia, já fez vídeo falando mal de uma outra que eu esqueci o nome. Enfim, vídeos super machistas, na verdade. Mas ela repete até hoje. Sou prova viva de que feminista é mal amada. Quando encontrei um homem que me amou de verdade e tive um filho lindo, não quis mais saber de feminismo. E aí, você vê isso, essa bobagem, e você vê que a Sarah, na verdade, é uma prova viva de que o antifeminismo é muito mais lucrativo do que o feminismo, que não é lucrativo. E como o antifeminismo vive a base de lugares comuns e de mentiras. Então, por enquanto, é isso que eu queria dizer. Talvez eu faça outros vídeos. Eu juro que não vou abandonar vocês durante tanto tempo. Então, espero voltar logo, em breve. E fiquem em casa, se puderem, continuem fortes. Por favor, divulguem o vídeo, avisem, se inscrevam, todas essas coisas, porque, como eu estou sumida, acho que vocês também sumiram, mas vamos lá, vamos voltar. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.